A história do primeiro criminoso que fez manchetes em Portugal está agora em livro. O assassino do aqueduto junto à ficção, a factos reais sobre Diogo Alves, o homem que terá assassinado 70 pessoas em Lisboa. No século XIX a Rua das Flores tinha carruagens em vez de carros e perto de 1840 teve um crime que chegou às páginas dos jornais. Um médico e a família assassinados em casa. Seria o crime que daria pistas importantes sobre Diogo Alves, o homem conhecido por atuar no aqueduto das Águas Livres. Existe muito no imaginário, existe na lenda da cidade, de que ele era o assassino do aqueduto e ficavam-se um pouco por aí. Ele é muito mais do que isso, ele é um homem mau, é o chefe de uma quadrilha, é um sujeito que é analfabeto e rude, mas é esperto, ele planeia os seus golpes. Quando dão para o torto é um azar ou porque alguém da quadrilha bebeu a mais do que acontecia com alguma frequência. A chave da história passou por estes caminhos de pedra. O aqueduto, que já foi das Águas Livres, encerra muitas dúvidas. Entre elas a de uma lenda que atribui a Diogo Alves 70 crimes neste local. Nunca terá acontecido esse número e também associado a isso vem uma ideia de que ele era um serial killer, ele não é um serial killer porque ele matava para roubar e portanto não tem... é evidente sim, ele gostava, não se importava muito de matar, mas não é, não tem as características de um serial killer. Assassino em sério ou não, este galego, residente na capital, supostamente instigado pela companheira, foi responsável por assaltos e crimes em vários locais. O aqueduto era essencialmente um sítio com presas fáceis. Nós estamos num sítio onde eles andaram aqui, o Diogo Alves andou aqui verdadeiramente. Mas eu suponho que ele atuava mais nas pontas do aqueduto, porque estava mais a coberto e podia vir aqui também a seguir algumas pessoas, porque isto era um local de passagem, portanto não quer dizer que não passava só uma pessoa de vez em quando, passava aqui um bom número de pessoas para entrar em Lisboa e sair, porque era muito mais prático, era um caminho mais curto. Um caminho alternativo é o que procura Anabela Natário, jornalista há mais de 30 anos, em livro pode dar outras cores aos factos. O que eu tentei fazer foi aqui um cozinhado entre a realidade e a ficção, como da realidade do próprio, não se sabe assim muito, não é? Agora havia a realidade daquela época, essa entra, trabalhada na minha imaginação com a mistura dos factos que chegaram ao meu conhecimento. A história de Diogo Alves é de uma Lisboa com outros tantos perigos. De um policial não se conta o fim, que mesmo num aqueduto a direito, o percurso pode acabar por ser sinuoso.